13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Luciano Siqueira, militante do PCdoB, no Pernambuco. Este foi um Congresso especialíssimo, porque tem a possibilidade de elevar a presença coletiva do partido, e a medida de cada um de militantes, a um patamar superior. Porque confirma que o programa aprovado no Congresso passado, está atual e é um instrumento objetivo de trabalho da militância no dia a dia, nos ajudando a compreender, em cada momento, o sentido da luta geral do país. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.